Bom dia, boa tarde, boa noite! Ficamos muito felizes com a sua visita aqui em nosso canal. Antes de saber o que acontecerá no capítulo de hoje, aproveita, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, pois assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e também ajuda no nosso trabalho. Agora fique com o vídeo. Laços de Família, segunda-feira, dia 21 de setembro, capítulo 11. Sílvia e Iris brigam. Ela expulsa a mulher do primo de seu quarto. Sílvia diz que mata Iris. Em seguida, ela arruma as malas para ir embora e pede Pedro que diga que a ama. Edu conversa com Laerte sobre a acupuntura e fica impressionado. Helena chega e ele diz que está fazendo um cursinho básico. Iris sonha com o Rio de Janeiro no jantar. Edu na cama diz a Helena que eles poderiam viajar, pegar a filha dela na Inglaterra e todos juntos ir para o Japão. Como pedido de perdão, Alex leva flores para Cintia e Olivia e cachaça para o pai de Cintia e até uma lembrança para a empregada. Pedro se despede do Ti e vai embora, sem se despedir de Iris. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Capítulo invade a casa de Helena, pois ela e a mãe estão brigando e Emma tentou dar um tapa na cara dela. Helena tenta acalmá-la e dar conselhos. Ivete tenta animar o marido, faz um jantar, coloca uma roupa sensual para comemorar os 10 anos de casado. Estela e Alma vão à livraria de Miguel, estão no café quando Helena e Edu chegam. Circa é totalmente desilegante, fazendo perguntas e Edu resolve lanchar. Ofélia chega para a noite de ópera. Capítulo está chateada e o cliente não está satisfeito e faz insinuações. Os dois brigam, ela manda ele parar o carro e chorando desce do carro. Ivete coloca uma música e viriato e não entende nada. Alma chama Helena de bruxa ou seria fada. Edu conta que eles irão viajar e Alma diz que o relacionamento tem que dar filhos. E aí